Oi, pessoal! Eu sou a Paola e esse é mais um vídeo do canal Os Livros Livram. Hoje eu tô aqui pra gente fazer um update aí de lançamentos editoriais, livros que estão saindo agora no mês de novembro, alguns que eu fiquei com muita vontade de ler, mas que já saíram no finzinho de outubro, ou uns ou outros que ficaram aí pra dezembro, mas que eu também já tô de olho, entendeu? Tô gravando esse vídeo de manhãzinha, acabei de acordar, gente. Hoje eu tô numa cara de sono que vocês vão ter que perdoar. Antes da gente começar, lembra de se inscrever no canal, deixar o seu curtir, compartilhar o vídeo com seus amigos. Se você der like agora no começo do vídeo, você me ajuda muito com a divulgação, então não esquece. Aproveita e já deixa um raipar aí também, que me ajuda pra caramba. É só arrastar a caixinha de comentários pro lado e vai aparecer raipar. Isso tá sendo uma nova ferramenta do YouTube, tá sendo incrível pra muitos canais pequenos conseguirem chegar a mais pessoas, tá? Tá rolando o Esquenta da Black Friday na Amazon. No fim do mês vai ter as grandes ofertas da Black Friday, mas já tem muita coisa em promoção. Esses primeiros dias aí do mês, vai até... Eu acho, inclusive, que o Esquenta vai até o dia da Black Friday. Tem muita coisa que até vale bastante a pena. Então, se você for comprar qualquer coisa durante o Esquenta, ou durante as promoções da Black Friday, lembra de usar o link aqui do canal, que assim você me ajuda muito e não altera o valor pra você. É uma forma de patrocinar meu conteúdo sem gastar nada a mais por isso. Eu também tenho uma campanha no Catarse, que é a campanha dos livros livram. O que é uma campanha que faz o canal acontecer? O Catarse é uma plataforma de financiamento coletivo. Então, quem apoia o canal pelo Catarse tem acesso a leituras conjuntas exclusivas, vídeos exclusivos, conteúdo assim, diferenciado e exclusivo pros apoiadores. Então, se você puder e quiser, né, ser um apoiador pelo Catarse, esse mês de novembro a gente vai ler Guerra da Papoula, que inclusive... Que inclusive está aqui do meu ladinho, entendeu? Leremos Guerra da Papoula juntos. Eu espero que você, se quiser ler com a gente, espero que você possa, né, apoiar o canal por lá. Me ajuda pra caramba. Mas se não puder também não tem problema. Eu entendo que é um valor que sai do bolso aí e não tá fácil pra ninguém, né? Então, assim, é só se você puder mesmo. Mas eu fico muito grata se você só deixar o curtir que é de graça. Ou usar o link aqui do canal. Então vamos ao vídeo, porque tem muito lançamento pra eu falar pra vocês aqui hoje. Alguns eu vou ler a sinopse pra vocês. Até pra explicar o porquê que eu tô com vontade de ler esses livros. E eu vou começar pela ordem que eu fui abrindo aqui, mas eu confesso pra vocês que tá meio bagunçado. Tipo, alguns saem no começo do mês, os outros... Enfim, vocês vão me entender. O primeiro livro que eu quero contar pra vocês, que vai ser um lançamento aí, vai sair no dia 8 de novembro. No caso, daqui dois dias tá saindo esse livro. É o livro Meu Príncipe Feroz, que é o livro 2 da série Confraria dos Canalhas. Confesso pra vocês que eu não sabia dessa série, mas eu gostei da capa desse livro. E eu gosto muito de romance de época, tá, gente? Então é por isso que esse livro me chamou a atenção. Ele tá saindo R$59,90, o livro físico. E o e-book hoje tá ao mesmo preço do livro físico, tá? Ele tem... é um livro bem pequenininho, 228 páginas. Tá saindo pela editora Faro, editorial, agora no dia 8. E eu vou ler um pedacinho da sinopse pra vocês. Ela levantou muros de gelo pra ser intocável, e ele precisou apenas de uma faísca pra conquistá-la. Muitos anos após ser exilado do seu reino, o Príncipe Teodorique reconstruiu a vida do degradante submundo londrino. Agora, vivendo como um mercenário impiedoso, ele tá disposto a fazer qualquer serviço, desde que seja bem pago. No entanto, ao aceitar a posição de um guarda-costas de um duque lá, que é o Hidley, ele se depara com um oponente desafiador, a irmã do nobre, conhecida na alta sociedade como a viúva de gelo. Pamela, Lady Daring, viu-se obrigada a aceitar a generosidade do irmão após a inesperada morte do marido. Sendo um dos pilares inquestionáveis da sociedade, ela definitivamente não pode se deixar levar pela beleza irresistível de um guarda-costas que se autodenomina fera. Mas se manter distante dele, será uma tarefa complicada. Outro livro que vai sair agora em novembro também, esse já saiu, saiu no dia 4, tô gravando esse vídeo no dia 6, né? Esse livro saiu dia 4 de novembro, nos primeiros dias do mês. É o terceiro livro da série Love Light, Um Namoro de Mentirinha, da B.K. Borson. Pra quem sabe, eu já li esse livro e tem resenha, tem resenha assim, tem vlog de leitura do primeiro livro dessa série aqui no canal, que eu não lembro inclusive o nome da série agora, mas eu sei que tem uma vibe de Natal, eu não lembro mais agora. Ah! Um Namorado de Natal. Eu sabia que tinha uma vibe de Natal. Enfim, é da mesma série daquele livro lá, esse já é o livro 3 que tá saindo agora. Esse livro tá saindo pela editora Veros, tem 322 páginas, tá custando 50 reais e 62 centavos o livro físico e 39,90 o e-book, tá? Uma confeiteira que não acredita mais no amor, um amigo que quer ajudar e de quebra melhorar suas habilidades românticas. Um Namoro de Mentirinha é tudo que eles precisam neste terceiro livro da série Love Light. Então assim, já entregou, em uma frase já entregou qual que é o plot aqui da história, que vai ser o Fake Dating, né? Eu gosto muito desse plot, dessa trope literária, que é o do Fake Dating. Gosto bastante, eu gostei bastante do primeiro livro dessa série. Não foi um livro que eu favoritei, mas eu lembro que é aqueles livros que tem uma vibe mais cozy, assim, que te dá vontade de ler num feriado, num Natal, num dia friozinho. Livros pra te tirar de ressaca literária, que talvez não seja o amor da sua vida, mas que ainda assim são essenciais em alguns momentos chaves, assim, principalmente quando a gente tá precisando de uma leitura leve, envolvente, bem amorzinho, bem coração quentinho. Agora um livro que tá saindo pela editora, pela galera, no caso, né? O selo da editora Record. Esse já saiu também no dia 4 de novembro. O livro físico tá R$59,90 e o e-book R$34,90. É o livro A Bruxa de Nier, que no caso, gente, é um lançamento da V.E. Schwab. Pra quem não sabe, é a mesma autora de vilão? Como é que é o nome? Vilão, é a mesma autora de vilão, a V.E. Schwab. Nunca li nada dela, já coloquei vilão na minha TBR várias vezes, ainda não peguei pra ler, mas eu tenho muita curiosidade porque é uma autora muito renomada, e muita gente fala sobre essa autora, vários livros dela, inclusive. Esse livro é um livro que parece ser curto, tem 238 páginas, e um pedacinho da sinopse é o seguinte. Quando a chegada de um estranho coincide com o desaparecimento das crianças da cidade de Nier, muitas dúvidas começam a surgir. Será que a lenda da Bruxa de Nier não passa de um mito ou apenas um mal adormecido? A Bruxa de Nier é um romance magnético e atmosférico da V.E. Schwab, um dos maiores talentos do nosso tempo. Gente, eu confesso pra vocês que assim, eu fiquei com vontade de ler esse livro porque eu tô numa vibe de ler livros de fantasia, e eu gosto de livros com bruxas, sabe? Nada nunca muda em Nier. Os habitantes da aldeia vivem, amam e morrem entre si. Sempre a sombra do vento incessante. Lexi Harris já se conformou com isso e tenta combater o tédio, caminhando pela charneca e visitando as irmãs Thorn, as únicas bruxas da cidade. Porém, a inesperada chegada de um estranho em Nier abala as pacatas estruturas da cidadezinha. De onde ele veio? Por que parou ali? Não bastasse a presença de um desconhecido, a chegada dele traz consigo acontecimentos trágicos. As crianças da cidade começam a desaparecer, uma a uma, sumindo de suas camas durante a noite, sem nenhuma explicação. Gente, eu gostei da vibe desse livro. Confesso pra vocês que se ele tivesse saído antes, eu já teria comprado. Pra gente poder ler, tipo, um dia das bruxas, sabe? Ele parece bem a vibe de um Halloween, assim. Gostei, gostei. Agora um livro que tá saindo pela Faro Editorial. É A Espiã, da Tess Gerritsen. Não sei pronunciar. Esse livro tá custando R$ 59,90, tanto o livro físico, quanto a edição e-book, tá bom? Tem 288 páginas e vai sair daqui dois dias, no dia 8 de novembro. Um corpo é uma mensagem forte demais pra ignorar. Maggie Bird, ex-agente secreta da CIA, escolheu um pequeno vilarejo no Maine pra viver a aposentadoria e finalmente deixar o doloroso passado pra trás. Muitos anos antes, ela participou de uma missão que acabou em tragédia, fazendo com que perdesse tudo o que importava. Atualmente, Maggie leva uma rotina tranquila em sua fazenda, tentando enterrar memórias da vida antiga. Mas quando um corpo surge misteriosamente em sua garagem, ela percebe que se trata de uma mensagem de velhos inimigos que não a esqueceram. Maggie recorre a seu círculo de amigos, todos aposentados da CIA, em busca de ajuda pra descobrir quem está ameaçando e por quê. Eles fazem parte do Clube do Martini, um grupo mensal de leitura que, mesmo não atuando mais na profissão, ainda detém inúmeras habilidades e está ansioso pra colocá-las em prática novamente. No caminho de Maggie, porém, está a chefe de polícia, Joana, intrigada pela hesitação de Maggie em revelar informações cruciais, bem como o peculiar grupo de amigos que parece estar sempre um passo à frente da polícia. Gente, assim, eu não sei. Pela capa, não dá pra entender. Mas, no caso, a Maggie, ela já é aposentada, é isso? Então, a gente vai ter um clube de espiões velhinhos, tipo, da terceira idade? Será? Porque se for isso, isso me dá um gás ainda maior pra ler esse livro. Porque se ela já é aposentada e tem um grupo de gente aposentada da CIA, eu imagino que são pessoas mais velhas. E, cara, isso me dá muito mais vontade de ler. Se for um monte de velhinho investigando um crime, gostei, gostei. Tomara que seja. Vai ficar no meu radar também. Agora, o lançamento da Morro Branco é o livro A Neófita, da Octavia Butler. Esse livro está R$ 86,90, o livro físico, e R$ 60,00 o e-book. R$ 60,80. Vai sair no final do mês, no dia 30 de novembro. Tá com selo de pré-venda com preço mais baixo garantido. Eles colocam isso e sempre me assusta, porque geralmente o livro tá com selo de preço mais baixo na pré-venda e tá um absurdo de cara, né? Em seu último romance, Octavia Butler, a grande dama da ficção científica, cria vampiros cativantes e vulneráveis em uma discussão sobre raça e poder. Ao acordar em uma caverna coberta de ferimentos e queimaduras, a única coisa que Shory tem consciência é que perdeu toda a memória. Conforme se recupera, a menina negra de aparência jovem chega a uma assustadora conclusão. Ela é uma vampira geneticamente modificada. Enquanto luta para entender as suas habilidades e os costumes do povo do qual faz parte, Shory se vê conectada aos humanos com quem se relaciona e por quem se afeiçoa. É a sua responsabilidade proteger a si mesma e a família. Pois aqueles que tentaram assassiná-la uma vez ainda estão à solta para repetir o feito. Eu não sabia que a Octavia Butler escrevia fantasia também. Tipo, vampiro, essas coisas, elementos fantásticos. Eu sabia que ela escrevia uma coisa mais voltada para a distopia, ficção científica. Mas assim, nada impede, né? Um autor de navegar por vários gêneros. Mas eu achei bem interessante. Eu nunca li nada da Octavia Butler, mas eu tenho muita vontade de ler alguns livros dela, principalmente o que ficou mais conhecido um tempo atrás, que era aquele Laços de Sangue, Kindred, né? Muita gente falando sobre aquele livro, muita gente elogiando a escrita da autora. Então, assim, se surgir a oportunidade, eu também tenho vontade de ler a Neófita. Inclusive, todos os livros que eu trouxe para esse apanhado dos lançamentos desse mês são livros que, de alguma forma, me chamaram a atenção. Claramente, não são todos os lançamentos de todas as editoras. São os que têm mais a ver comigo, com o meu perfil de leitora e também com o canal, tá, gente? Então, assim, é claro que eu não ia conseguir trazer todos os lançamentos aqui para vocês, mas são os que fazem mais, têm mais a ver comigo. Outro livro que vai sair também agora em novembro, vai ser no dia 25 de novembro, no final do mês, é o livro A Quadra Raio de Sol, que é o volume 4 da série Tudo Pelo Jogo, tá? É da Nora Sakavik, eu não sei pronunciar, mas eu sei que é uma série, esse eu não vou ler a sinopse, porque por ser uma série, pode ser que na sinopse tenha spoiler de outros livros da série, mas vai ser lançado no finalzinho do mês aí. O livro físico está custando R$64,90 e o e-book R$35,91. Lançamento da editora Veros, também agora para novembro, dia 4 de novembro saiu esse livro, é o Sapatilhas de Gelo da Babi A7, editora nacional, autora nacional, um spin-off de O Beijo na Neve, que é um outro livro da autora, esse livro está saindo R$59,90, o livro físico e R$39,90 o e-book, tá? Hoje. Tem 392 páginas. Nathalie é uma bailarina com um passado complicado, Lucas é um jogador de hockey que mais parece um astro do hockey. Quando o caminho dele se cruza em meio à neve e às pistas de gelo do Canadá, o resultado é de pegar fogo. Esse livro, eu confesso para vocês que ele só da capa assim já me passa a vibe de quebrando o gelo, porque tem dois esportes diferentes, nesse caso aqui é uma bailarina e um jogador de hockey. Tá muito na moda esse negócio de jogador de hockey, né? romances que se passa com pessoas que jogam alguns esportes. O hockey tá muito em alta hoje em dia, pelo que eu tô vendo nos livros de romance. Mas assim, a Babi A7 entrou na onda e eu gosto, particularmente, favoritei Quebrando o Gelo. Recentemente, eu li A Muralha de Winnipeg também com esportes, só que com futebol americano, se eu não me engano. Não tenho nada contra, inclusive, gosto bastante. E esses livros que tem uma capinha fofa e conteúdo bem hot, tá, gente? Um lançamento da editora Arqueiro, que tá saindo no dia 5 de novembro, saiu ontem, então, esse livro, é o Shibineko, eu não sei pronunciar, tá, gente? Da Yuta Takahashi, o restaurante das memórias inesquecíveis. Já me lembrou um pouco antes que o café esfri, só por causa do tema do livro. Bem-vindo ao restaurante Shibineko, vou pronunciar, não sei se tá certo, tá? Aqui, enquanto se desfruta uma refeição especial, uma pessoa falecida pode voltar para o último encontro. Nossa, gente, isso é bem vibe antes que o café esfri, eu gosto. É uma manhã ensolarada quando a jovem Kotoko visita a pequena cidade à beira-mar. Seguindo um caminho de conchas brancas, ela chega ao Shibineko. Ainda se recuperando da morte repentina do irmão, Kotoko está decidida a acreditar no impossível. Sentando-se no restaurante comandado por Kai e pelo esperto gatinho Shibi, ela hesita pensando em como foi tola de esperar por um milagre, mas só até começar a comer. Então, no caso, eu acho que ela vai reencontrar esse irmão dela que acabou de morrer, né? Então, gente, assim, já tem uma vibe um pouquinho mais emotiva, são livros, eu acho que é aquela nova vibe também que tá nascendo agora em alguns livros, que é os romances de cura, né? Romances que são livros de ficção, mas que tem ali um processo emocional ali muito forte, que vai te ajudar a passar por momentos mais difíceis, vai trabalhar um pouco o nosso emocional, mais voltados pro drama mesmo. E esse livro aqui tá custando R$47,51, tá com desconto agora, hoje, no Esquenta da Black Friday, e o e-book tá R$28,49, até agora foi o livro mais barato que saiu que tem aqui pra eu mostrar pra vocês. Outro livro que também é continuação de série, então não vou ler sinopse, é o livro Rei da Ganância, que é continuação no caso do Rei da Ira, que é o primeiro livro, esse é o Reis do Pecado, livro 3. Já saiu Rei da Ira, Rei do Orgulho e agora o Rei da Ganância. Eu amo as capas dessa série. Já li Rei da Ira, tem resenha, tem vlog de leitura aqui no canal pra vocês. Não vou ler a sinopse porque pode ter spoiler de outros livros. O livro físico tá custando R$55,79 e o e-book R$33,24. Apesar da capa não ser aquele romance com capa fofa, é a mesma onda de romance mais voltado pro hot, tá gente? É um livro de romance com hot atual, provavelmente esse daí, o primeiro, pelo menos é atual. Esse daí também deve seguir na mesma vibe. Só não tem aquela capinha fofa ilustrada, mas é na mesma vibe. Pela editora Arqueiro tá saindo Playlist pra um final feliz da Abis Gimenez. Essa autora tem vários livros já lançados dela aqui no Brasil. É uma autora que tá um pouco hypada ultimamente. Deixa eu ver quando que esse livro tá sendo lançado. Foi lançado ontem, dia 5 de novembro e o livro físico tá R$55,80 e o e-book R$33,24, tá? É uma comédia romântica, sedutora e emocionante sobre um adorável cachorro que une dois completos estranhos. Gostei, gente. Já gostei da vibe aqui. Dois anos após perder o noivo, Sloane Marro Marro não sei como que pronuncia, ainda não conseguiu seguir em frente, mas um cãozinho perdido na estrada está prestes a mudar isso. Desnorteado e faminto, Rango salta de dentro de seu carro depois que ela quase o atropela e acaba sendo acolhido pela moça. Depois de semanas deixando mensagens no número informado na coleira, Sloane precisa adotá-lo. Afinal, com ele ao seu lado, ela, enfim, começou a sair da depressão. Então, vai ser o tutor original, né, do cachorro que vai... que vai ser o par romântico, imagino. Gente, eu gosto de livros com dogzinhos, com pets, eu acho muito fofinho. Nunca li nada da Abes Gimenez. Eu acho... Não, não é dela aqui. Eu tenho um livro aqui que eu sempre confundo com os livros dela, mas não é dela. Enfim, um dia aí pode ser que role. Eu não sei por onde começar a ler os livros dela. Um lançamento agora da Gutenberg é o Temos Um Encontro de Novo. Vai sair dia 11 de novembro e está custando R$64,90 o livro físico e R$45,90 o e-book. Esse livro tem bem a vibe de romance com capa de ilustração fofo e conteúdo hot, né? Peyton Sanders recebeu uma declaração de amor e foi o homem de sua vida que a fez. Assustada, sem saber se conseguiria correspondê-lo, ela fugiu. Não estava acostumada com aquilo, afinal, a maior parte da sua vida amorosa se resumia a casinhos sem compromisso em aplicativos de namoro. Até que, de repente, um lampejo de lucidez, ela se deu conta de que amava aquele homem também. Mas, enquanto corria na direção dele e decidida a confessar seus sentimentos, um acidente a fez perder a memória. Nossa, eu gosto desses potes assim. No hospital, Peyton recebeu a visita de três homens irresistíveis. Um empreiteiro engraçado e sedutor, um consultor inteligente e charmoso e um chefe atencioso e gentil. Todos diziam ser o amor da vida dela. Ai, então ela não vai lembrar de quem que é que ela estava apaixonada. ai, gente, eu gostei, gostei. Achei bem interessante. Nunca li nada assim. Um lançamento da Elle Kennedy que vai sair pela Harlequin's Book, Harlequin Books. 336 páginas é o jogo de corpo no caso da Elle Kennedy é a mesma autora de esqueci o nome o erro o jogo a conquista o acordo enfim esse livro vai sair no dia 20 de novembro mais pro fim do mês aí tá custando R$41,93 na pré-venda e o e-book tá muito barato gente, tá R$18,95 por ser pré-venda é o e-book mais barato que já apareceu por aqui. Infância Hayden Huston é arrastada pelo pai pros jogos de hockey de novo hockey e como se a obsessão dele já não fosse ruim o bastante ele também conseguiu a proeza de ser acusado de manipular os resultados do time de qual é o dono né os Warriors não sei pronunciar pra piorar Hayden e o namorado estão dando um tempo na relação depois de ele se recusar a aprofundar o relacionamento determinada a reorganizar os sentimentos e se redescobrir ela decide se aventurar por uma noite com um desconhecido sexy com a única condição de que o encontro nunca se repita azar dela porque Brody Croft não tem a menor intenção de deixá-la escapar como astros desse time o Warriors desistir não está do seu sangue mesmo que Hayden pense que o jogador de hockey é egocêntrico e que o envolvimento dos dois só complicaria as coisas ele tem certeza que ela logo perceberá que é impossível resistir a conexão que há entre os dois eu gosto mocinho que apaixona primeiro gostei achei o ebook barato então fica aí essa dica tá mais mais em conta pra gente hein galera Deus e a Raposa é um lançamento que também vai sair pela Harlequin Books no dia 25 de novembro esse tem 368 páginas eu achei essa capa muito bonita pelo jeito é uma fantasia mais uma vibe meio não sei se japonesa uma coisa assim o livro tá custando 51,77 físico e 29,86 o ebook ele é um deus caído ela é uma raposa com um passado célebre eles farão qualquer coisa pra superar um ao outro qualquer coisa exceto se apaixonar gente ela é uma raposa raposa mesmo? eu não sei não sei eu fiquei um pouco apreensiva Kim Honey deixou sua vida como devoradora de almas pra trás está simplesmente muito cheia desde seu último banquete antes conhecida como a infame raposa escarlate agora passa seus dias trabalhando em um café não deve ser raposa raposa implicando o máximo que pode com um irritante e injustamente bonito deus metamorfo ela pode até ser raposa ele é metamorfo né gente mas enfim vou lançar esse pedaço pra vocês porque a sinopse desse é muito grande mas eu gostei dessa capa e achei divertido 29 de novembro vai sair pela editora Out o livro A Melodia da Água A Melodia da Água gostei dessa capa também da Rebecca Ross esse livro está R$59,90 o livro físico e o e-book está R$39,90 o primeiro livro de uma nova duologia da mesma autora de Divinos Rivais eu não tinha feito a conexão é da mesma autora de Divinos Rivais mergulha em um mundo com romance mistério e um sistema de magia fascinante tudo começa com uma carta e uma jornada por trás por águas obscuras 10 anos depois de ser enviado para o continente para se tornar um bardo Jack é chamado para voltar para casa na ilha de Cadence Cadence Garotas estão desaparecendo e a Daira sua inimiga de infância e futura líder acredita que Jack é o único capaz de encontrá-las os espíritos elementais que habitam cada sopro de ar respingo de água folha de grama e lampejo de fogo encontram alegria na vida dos humanos e a música de um bardo é a única maneira de convocá-los a pedir que garotas sejam devolvidas no entanto conforme Jack e a Daira se aproximam da solução do mistério fica claro que há um segredo antigo e sombrio à espreita Powerful é um livro que vai sair dia 8 de novembro pela editora Roku se eu não me engano ou ele é continuação ou ele é spin-off alguma coisa assim daquele livro Powerless da Lauren Roberts esse livro é deixa eu ver aqui talvez não seja preciso poder para ser poderosa uma nova história do universo de Powerless sucesso da lista de mais vendidos é uma nova história do mesmo universo de Powerless esse está custando R$49,90 está um preço até ok para um lançamento não foi lançado ainda vai ser lançado daqui uns dois dias e o e-book está R$28,40 Adena e Pajin sempre foram inseparáveis o destino as uniu quando eram muito novas e a amizade imediata fez com que sempre protegessem uma outra e ao lar que construíram nas favelas quando Pajin uma comum é selecionada para as provas do expurgo o que praticamente significa morte certa a Adena a Adena é deixada para trás e se vê forçada a se virar sozinha depois de uma tentativa frustrada de roubar um pão doce a garota é salva por Mack um rapaz misterioso com um passado e um poder obscuros que o diferenciam dos outros notáveis da Alameda eu comprei Powerless o ebook que estava 12 reais se eu não me engano ontem na promoção então assim vou conhecer o universo primeiro mas eu fiquei com vontade de ler Powerful porque assim Powerless já é uma história que está me chamando a atenção há um tempo então se eu gostar do primeiro pode ser que eu venha para esse segundo também saindo pela editora Gutenberg tem o Espetacular Espetacular uma novela da trilogia Caraval tá gente esse vai sair em edição especial de colecionador a capa dura está saindo 74,90 e o Kindle a edição ebook está 52,90 esse livro vai pelo que eu entendi como é uma edição especial de colecionador tem ilustração e tudo mais por isso que ele está bem mais caro livros que já foram lançados e que eu fiquei com muita vontade é o Entre Férias Férias e Espinhos que esse é o livro 1 da Elizabeth Helen esse já saiu no dia 21 de outubro eu fiquei com muita vontade porque essa capa me chamou a atenção e parece uma vibe meio corte de espinhos e rosas sabe e o livro físico está 61,10 e o ebook 29,90 é uma versão nova e apimentada que reconta a Bela e a Fera com muitos feéricos personagens moralmente duvidosos um vilão estupidamente gostoso e uma jovem que encontrou seus príncipes encantados todos os quatro gente amei a premissa desse livro mas eu não quero ler sinopse inteira com vocês porque assim eu queria ler pra vocês mas eu não quero ler por minha causa eu quero ler esse livro entendeu e eu não gosto muito de ler sinopse porque as vezes estraga a minha experiência de leitura minha expectativa e tudo mais e um livro que vai sair em dezembro dia 2 de dezembro mas que eu já estou de olho ele está custando 59,90 e vai sair pela Arqueiro com o coração nas nuvens um romance de natal esse livro ficou na minha cabeça porque eu gosto de ler livros com temas natalinos na época do natal então esse daí eu fiquei com vontade de ler também é da Catherine Walsh Molly e Andrew são amigos há uma década e tem uma tradição particular todo ano pegam o mesmo voo de Chicago pra Dublin na Irlanda pra estar com as respectivas famílias no natal e passam 7 horas e 15 minutos de viagem colocando o papo em dia só que este ano uma nevasca sem precedentes impede que eles embarquem Molly não se importa ela não está nem aí pro natal mas Andrew é obcecado pela data e fica completamente arrasado então em vez de fazer a coisa sensata e ficar com um amigo em Chicago pra passar o feriado assistindo filmes de natal e se entupindo de guloseimas ela faz uma maluquice promete fazê-lo chegar em Dublin custo o que custar e a tempo pra famosa ceia da mãe dele então a gente vai ter aqueles romances que se passam na viagem né de tipo o trajeto eu gosto já vi vários filmes com essa temática e inclusive na Irlanda e eu acho muito sei lá gente eu gosto bastante tá então fica mais uma dica aí pra vocês basicamente esses eram os lançamentos que eu queria comentar com vocês que foram livros que já saíram ou que estão saindo agora nesse mês de novembro que eu fiquei de olho me chamou a atenção livros que mesmo que a gente não compre agora na pré-venda mesmo que a gente vai esperar o preço abaixar um pouquinho sempre fica no nosso radar aí pra você ficar atualizado sobre tudo que tá saindo no universo literário muito obrigada se você assistiu o vídeo até aqui um beijo pra você deixa aqui pra mim nos comentários quais desses lançamentos vocês ficaram com vontade de ler tá bom tchau até o próximo vídeo